Você sabe quem é Yossou Nidor? Yossou Nidor embaixador, tá, da boa vontade da FAO, Dakar, primeiro. De outubro de 1959, é um compositor, intérprete músico senegalês. Biografia Nasceu e cresceu no bairro da Medina, em Dakar. Muçulmano e seguidor do sufismo, é pai de vários filhos e tinha duas esposas, Monkamara e Aida Koulibaly. Em junho de 2007, divorciou-se da primeira, mão, com quem teve quatro filhos, depois de 17 anos de casamento. Trabalhou com artistas de renome como Peter Gabriel, Paul Simon e o camaronez Manu de Bango. Uma das suas canções mais famosas é Seven Seconds, que gravou com a cantora Nene Cheri. Em 1998, compôs o hino para as fases finais da Copa do Mundo, La Corde des Grandes, que canta com a cantora belga Shelley Hed, compôs também a trilha sonora do filme de animação Kirikou e a Feiticeira, de 1998. Politicamente engajado, organizou em 1985 um concerto pela liberação de Nelson Mandela, no Estádio da Amizade, em Dakar. Também organizou vários concertos em benefício da Anistia Internacional. Embaixador de boa vontade para as Nações Unidas e para a UNICEF, foi também eleito embaixador da Organização Internacional do Trabalho. Em 2004, participou do CD Agir Reagir em favor das vítimas do terremoto que atingiu a região de Al-Seima, em Marrocos. Em 2005, fez sua apresentação no Live 8 junto à cantora Dido e Juntos cantaram duas músicas, Thank you, it's 7 seconds.